Música Dois jovens da mesma faca criminosa morreram em troca de tiros entre eles mesmo Fato ocorrido na Baixada do Ambrósio, no município de Santana, distante 17 km da capital Macapá Segundo informações do delegado Felipe, da Delegacia de Polícia Civil de Santana O indivíduo de nome Rafael Lobato dos Santos, de 18 anos de idade, ligou para seu amigo Lucas Santos Marques, de 21 anos de idade Rafael convidou Lucas que viesse até a Baixada do Ambrósio e de lá os dois e outros comparsas iriam assaltar um barco que iria ancorar na área portuária de Santana E nessa embarcação estaria uma quantia considerável em dinheiro Uma das vítimas, o Rafael, ele morava na Baixada do Ambrósio O Lucas, que foi o outro corpo também identificado, ele não morava lá Ele foi até a Baixada e, de acordo com informações, ligaram para ele que ele se cometeu algum provável roubo Mas era tudo uma emboscada Ao chegar no local, Lucas, acredito que percebeu a ação da dupla que aguardava eles E eles acabaram entrando em confronto armado E ambos se acertaram, mas tinha um terceiro elemento que segue em dirigência para a gente conseguir identificá-lo quem era Lucas, sem desconfiar, veio para o encontro E quando entrou em área de ponte, percebeu que se tratava de uma armação Ele tentou ainda sair, mas não deu tempo Rafael, armado com uma arma de fogo, efetou disparos em Lucas, que também estava armado e revidou Os dois se alvejaram e tombaram feridos Um comparsa de Rafael, que estava ao lado, pegou a arma dos dois feridos e finalizou Lucas Os dois ainda foram socorridos às pressas e levados para o hospital Mas, infelizmente, não resistiram aos ferimentos E os dois morreram antes mesmo de darem entrada naquela casa de saúde Agora, o delegado Felipe, da Delegacia de Polícia Civil de Santana Vai investigar o crime para tentar descobrir a motivação para esse duplo homicídio Com a imagem de Joelson Palheta, edição de Alisson Brito Jair Zemberg para o portal Diário do Amapá